E aí, pessoal, mano, beleza, cara? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, rapaziada, mano, saiu os cálculos aí, aí no Twitter do Franginha aí, mano, o cara sempre posta os cálculos aí muito bem feitos, Roberto Carlos, a maioria dos cálculos eu sempre pego com ele, as tabelas dele são sempre ótimas e fáceis de entender, mano. Então, eu deixei aí o Twitter dele aí na descrição aí, se vocês quiserem seguir ele, ele sempre está postando quando ele pode as tabelas, beleza? E eu sempre vou estar postando aqui e explicando para vocês, porque as tabelas dele, como vocês podem ver, é em inglês, mano, beleza? Então, galera, eu vou falar para vocês, esse evento aqui é igual o passado, as energias não faz tanta diferença, né? Se você completar tudo isso aqui, né? Já pode ficar de boa, rapaziada. Então, é um tanto de máscara que você vai conseguir fixo, né, mano? Nessa parte aqui, né? Contando os jogos de habilidade e o marco diário, né? Que, por enquanto, né, no evento, é as únicas coisas que tem para conseguir as máscaras. E contabiliza, rapaziada, como vocês podem ver na tabela aí, 7.125 pontos, mano. Isso é muito ponto, velho, muito, muito ponto mesmo. E, cara, está 98 de graça, velho. Está muito jogador de graça, rapaziada. Eu vi umas pessoas perguntando aí sobre... Ah, mano, cadê o... Caraca, agora eu esqueci o nome. Cadê o Varane? Rapaziada, eu recomendo que vocês juntem suas máscaras para isso. Por quê? O evento, ele pode mudar ainda, ele pode lançar o jogador, né, que tinha prometido na capa lá. Tinha um Varane. E como vocês podem entrar aqui no evento aqui, ó. Não tem o Varane, mas não sei se o Varane pode ser de graça, rapaziada. Não sei, não posso dizer para vocês. Mas o Martial é de graça, né? Para você conseguir o Martial, vocês vão precisar aí de 6.980 pontos, né? Para conseguir qualquer jogador 9.8, 6.980 pontos. Para conseguir qualquer jogador 9.5, 4.590 pontos. Para conseguir qualquer jogador 90, 2.990 pontos. Para conseguir qualquer jogador 89. 1.280 pontos. Para conseguir qualquer jogador... É, 8.9 de novo? Ué, como assim? 2.890? É, rapaziada. Porque tem 2.890 aqui, mano. Esse jogador... O jogador 8.9 que está mais perto, eles são só 1.060 pontos. O outro é 1.280 pontos. E para conseguir esse primeiro aqui, é só 470 pontos. Então, já que é só 470 pontos, rapaziada, como vocês podem fazer os cálculos, pá, vai dar para pegar, sim, aí, né? O Barnes, né, mano? Sim, por apenas... Deixa eu ver aqui de novo. O Barnes, rapaziada, ele é só por 4.800 pontos, né? Porque vocês estão aqui para pegar 8 jogadores e vocês vão pegar um de cada seleção. E o segundo, né, que seria um jogador 8.9 por 2 seleções aqui. Aí você traria o Barnes para o seu time. Para você pegar aqui o jogador 8.6 aqui, que é o Verratti, o Santos e o Williams, vocês vão precisar de 5.560 pontos, velho, que é o suficiente para você conseguir pegar as duas plumas, né? Vai sobrar muito ponto. Como vocês podem ver, está tudo verde, cara, tudo verde. Está bem suave esse evento, bem fácil, muito bom, mano, muito, muito bom. Infelizmente, a única coisa que não é de graça aqui é o Perti, que você vai precisar de 215 mil joias, né? Isso é algo absurdo, mas, mano... Está muito bom o evento aí, cara, muito, muito bom. Eu vou fazer o evento e vou guardar meus pontos. Essa é a dica para vocês que eu dou aqui, mano. Faça o evento, né, faça essas partes e guardem seus pontos para depois você decidir o que você vai fazer, beleza? Então, bora explicar o do desfile. Já essa parte do evento aqui, mano, ela é muito relativa, sabe por quê? Por quê? Porque, ó, como vocês podem ver na tabela aí, você pode ganhar 420 ingressos, né? No máximo, são 420 ingressos. Com 100% de vitória, vocês conseguem esse tanto de ponto que está aí, ó, como vocês podem ver aí. Mas o que precisamos não são esses pontos que estão aqui e sim ficar em primeiro na tabela para conseguir os 250 pontos de desfile. Isso acaba deixando essa parte muito relativo, porque o seu primeiro pode estar apenas com 5 mil ou pode estar com apenas menos ou mais. Velho, vai muito depender de como vai ser a sua tabela, velho. Então, esse evento aqui, ele é muito difícil de ser entendido aqui, né, mano? Mas dá para você ver aí que na tabela, você garantindo aí o top 100, né, até o prêmio de 750 coins, você pode garantir também o campus estando pelo menos no top 50. O raro aqui, os negócios de inglês raro aqui, estando sempre no top, no top entre os 11 e os 50 jogadores. E para garantir um milhão de coins, rapaziada, vocês têm que estar no top 3, todas que lançar aqui, velho. Então, realmente é difícil aqui. Como vocês podem também ver, para garantir o Bajo, é 31 mil gemas. Eu não sei, galera. Esse aqui eu não posso explicar com vocês total certeza, né? Porque é algo que vai depender muito de como vai ser o seu placar. Então, é algo, tipo, difícil, né, velho? Então, só joga aí, tenta conseguir o primeiro lugar. Eu vou fazer o que eu falei para vocês. Vou deixar para jogar no finalzinho, né? Para ver se eu consigo melhor classificação. Não sei se vai dar certo, entendeu? Se vocês quiserem já fazer jogando, vocês decidem. Essa parte aqui, para mim, eu acho muito relativo, velho. E também, como vocês podem ver, são só prêmios bônus, praticamente. Como se fosse um prêmio aí, que a EA está dando aí, só por ajudar mesmo aí, tá ligado? Infelizmente, eu acho muito difícil conseguir o Bajo. Mas, quem sabe um campus, trazer o campus para o time aí, hein, rapaziada? Então, aí, ó. Se vocês querem um meio esquerdo aqui da La Liga, talvez é possível trazer ele. É só você conseguir jogar bem o duelo de ataque ou um contra um, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês tenham curtido, já deixa aquele likezão. É isso e fui!